N'Bitch Cortei a Barbie deixei o bigode, fiz o D-ball pra dizer é muito testigo Famoso como Marley depois do Poruma Teimoso como Kanye com as botas de chuva Orquestra no meu som tipo um old school Na festa bem old, estilo fuck you Somos todos diferentes, olha pro cartaz Enquanto a vossa moto vai pra frente A minha vai pra trás Há sempre uma mensagem com a imagem Para cada história tem um roteiro e um personagem Pronto pra encarná-la Eu aceitei o bullying dos 5 anos Man, mas sou até os 14 Depois olhei pro oposito O meu vizinho cuidi Que um dia eu seria o pobre Vim-se de medo Viu certeza nos olhos do ti Bem cedo Um mundo a parte Desconhecido No final a arte O que faz ser arte Sem sentir Não a saia Nem vestido Não a política Nem partir Não a política Nem partir 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 Legenda por Sônia Ruberti